Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro Marques aqui da Lan House Cocha Games E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma extensão do Google Chrome Que eu uso aqui basicamente na Lan House todos os dias Eu não sei o que seria da gente se não fosse por esta extensão Ela facilita demais a nossa vida O nome dessa extensão é o Watch Font Você vai escrever aí no Google dessa forma E na primeira opção você já vai dar aqui um clique E o nome dela e o logo dela é essa aqui Você vem aqui nesse botãozinho azul Depois você vai adicionar extensão Rapidinho ela já vai estar aqui na sua barrinha de tarefa Para você usar ela da forma que você quiser E para você usar ela é muito fácil Você vai clicar aqui nas extensões No botão Watch Font E já vai aparecer aqui o botão do lado Para você fechar ela quando não estiver precisando Aí é só você passar o mouse em cima Da fonte que você quer saber o nome E ela vai mostrar a fonte aí Para você E o melhor, você pode dar um clique aqui Ela vai dar aqui as cores Os pixels O formato e até onde você pode achar esta fonte E é isso aí pessoal Espero que eu tenha ajudado Se eu te ajudei com este vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal E manda este vídeo aí para os seus amigos também Valeu, fui E até a próxima dica aqui da Lan House Coxa Games E até a próxima dica lá E até a próxima dica lá E aí E aí